Abertura Mas tá muito esperto Olha lá, vai, Max Uau Cadê o pulão? Cadê o pulão, Max? Ó, um, dois, três e parabéns Muito bem, Max Muito bem, Max Pula Isso, muito bem Oi 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 O que é isso? Aí! Parabéns! Muito bem, Max! Você conseguiu! Oi! Você quer jogar comigo? Então vamos!